Oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu não sei se meu óculos tá dando muito reflexo aí. Vídeo de favoritos aqui no canal hoje. Eu trouxe alguns produtinhos que eu comprei recentemente. Produtos novos, produtos antigos que já estão aí há muito tempo no mercado, mas que eu ainda não tinha testado. Sem muito blá-blá-blá, sem muita conversinha, bora pro item de número 1. Gente, eu não conhecia esse sabonete facial da Deep Clean. Esse aqui, esse laranjinha. Gente, esse sabonete líquido, ele deixa uma refrescância muito boa na pele. Ele deixa aquela pele assim, com frescor, sabe assim? Ele tem um cheirinho de fruta cítrica. E ele deixa assim, um frescor muito bom na pele. Eu gostei muito, ele é super baratinho. Ele é da Neutrogena e aqui fala que ele remove 99% das impurezas e deixa a pele fresca. O que eu percebi, assim, que ele tira muito bem a oleosidade da pele. E esse aqui é o meu favorito de número 1. E o próximo item vai para esse kit de pincéis da Macrylan. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, é blogjanahamos, assim como todas as redes sociais. Gente, eu comprei esses pincéis aqui da linha Max, da Macrylan. E, gente, o que são esses pincéis? Cara, esses pincéis são muito bons. Você consegue chegar num efeito de esfumado muito rápido. Eles são extremamente macios. Ó, eles são super macios, gente. Vocês conseguem perceber? É muito bom. Cada pincelzinho desse é por volta de R$11,90, R$12,90. O mais caro, se eu não me engano, é R$13,90. Esses pincéis aqui são para olhos, tá, gente? Tem os de pele também. Mas eu comprei mais, assim, pra esfumar, pra passar sombra. Porque eu sou a louca do pincel de esfumar. E, gente, eu tô apaixonada por esses pincéis. O que eu mais gostei não foi nem as cerdas em si. Foi o tamanho deles. Porque eles são compridinhos. Eles são bem, assim, profissionais mesmo. É bem pincel profissional. E eu tenho uma percepção, assim, de quanto mais compridinho, mais fácil de esfumar. Eu não sei porquê. Não me perguntem de onde eu tirei essa informação. Pra mim, quanto mais compridinho o pincel, mais fácil de você fazer o movimento. Vale muito a pena. E eu super aconselho vocês a testarem esses pincéis. Próximo item. Gente, me julguem. Me julguem, porque realmente eu mereço. Eu nunca tinha testado a máscara da Eudora 5.0. Gente, peguei amor por essa máscara. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Gente, essa máscara de cílios, ela é demais. Eu não tenho nem o que falar pra vocês. Pra quem não conhece, tem que conhecer agora. Agora. Já compra agora. Gente, isso aqui é fantástico. O aplicador dessa máscara, ele é perfeito. Quando você vê esse aplicadorzinho, assim, você fala... Ixi, isso aqui não vai resolver nada, não. Mas minha filha, esse aplicador aqui, ele levanta os pelos até de não sei na onde. Vou nem falar aqui, porque, né? Não dá pra falar essas coisas aqui. Mas, gente, meus cílios ficam parecendo asinhas de borboleta, sabe? Assim, ó. Enormes. Gente, isso aqui é demais. Valeu muito a pena. Eu me arrependo de não ter conhecido essa máscara antes. E outra máscara de cílios que eu também estou completamente apaixonada é essa aqui da Vult. Muitas meninas já falaram dessa máscara aqui da Vult. Gente, eu não tinha testado ainda. Me julguem. Sim, me julguem. Gente, o que que é isso? Olhem só esse aplicador. Olhem só. Ele é bem escovinha. Ele é bem fofinho. Essa rosinha aqui, ela é pra volume. E tem a azul também, pra alongar os cílios. Como meus cílios já são longos, eu gosto de usar bastante máscara pra dar volume. Então, eu optei por comprar a rosa. Gente, quando eu junto essa máscara com essa aqui, ó. Gente, cílios postiço. Sabe assim? Você fica com o olho abertão, assim. Ó, fica a coisa mais linda a união dessas duas máscaras. E eu tô morrendo de amor por elas. Próximo favorito do mês vai para a caneta delineadora da Toque de Natureza. Gente, hein? Eu fiz essa maquiagem aqui, ó. Esse delineadinho fininho aqui em cima com essa caneta delineadora. Gente, eu paguei caro nesse trem, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que foi por volta de 50 reais que eu paguei nessa caneta delineadora. Não sei se me roubaram, não sei. Mas valeu cada centavo. Gente, olhem só a pontinha dessa caneta delineadora. É muito fininho. É muito delicado. Vocês conseguem perceber? E é extremamente preto. Gente, dá pra passar em qualquer tom de sombra. É incrível essa caneta delineadora. Eu tô usando até pouco porque eu tô com medo de acabar. Sabe aquela sensação de que vai acabar e você não vai achar de novo? E se achar, vai estar super caro. Eu tô com essa pegada. Próximo item vai para uma máscara de cabelo. Gente, eu ganhei essa máscara aqui da Rasquel. É a marca Rasquel Bendito Seja. É uma máscara de regeneração fio a fio. Máscara de hidratação. Vinagre, balsâmico e complexo de proteínas para todos os tipos de cabelo. Gente, isso aqui é uma amostrinha. E olhem só, já tá no finalzinho. Já tá pra ver o fundo. Gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. A hidratação que isso aqui dá, vocês não têm noção. Sério, eu preciso muito achar a do tamanho original. Aqui vem 100 gramas. Gente, eu uso isso aqui uma vez por semana no meu cabelo. Sabe aquela sensação que vocês lavam o cabelo? E o cabelo, tipo, fica assim, ó. Escorrido de tão hidratado. Que você não precisa nem fazer muito esforço pra pentear. É essa sensação que dá essa máscara. A hidratação é na hora. Você passou, enxagou, você sente na mão, assim, ó. Os fios hidratados. Testem e depois vocês venham me falar o que vocês acharam. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Preciso favoritar também alguns produtos da Bruna Tavares. Tanto a linha dela, a Bruna Tavares. Também como a linha Pausa para Feminices. Que é a base, os corretivos. E dois batons que eu comprei. Gente, que batom lindo! Eu comprei esse aqui, que é o Felizes para Sempre. É da linha Pausa para Feminices. Ele tem um brilhozinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Um brilhozinho, assim, no fundo dourado. Não sei se vocês conseguem perceber aí no vídeo. Gente, é a coisa mais linda esse batom. O batom Cláudia. Gente, esse batom é demais. Eu já queria já há muito tempo. Gente, que cor mais linda! Ele não chega a ser um vermelhão. Mas também não é um rosa. Ele é bem, assim, um goiaba. É a coisa mais linda. Eu tô usando ele muito. Principalmente para o trabalho. Porque ele deixa uma cor, assim, super elegante, sabe? E a base da Pausa para Feminices. E os corretivos da linha Bruna Tavares. Cada um desses produtinhos tem vídeo de resenha aqui no canal. Eu nem preciso falar muito pra vocês. Porque são produtos, assim, de uma qualidade imensa. A base da Pausa para Feminices é uma base de alta cobertura. Mas ela deixa um aspecto super leve na pele. E os corretivos, gente? Os corretivos da linha Bruna Tavares. Gente, são demais. Eu comprei duas cores. O BT10 e o BT30. Um é o tom da minha pele. E o outro é o tom abaixo da minha pele. Porque eu tô usando muito, assim, pra iluminar o rosto. Pra fazer contorno e etc. Gente, esses corretivos são demais. E o tamanho deles, assim, é super compacto. Eu deixo muito na minha necessária. Eu uso quase todos os dias. Gente, a Bruna Tavares, ela arrasa. Não dá nem pra falar muita coisa. Não tem nem como não favoritar os produtos que ela traz pro mercado. São produtos excepcionais. Eu super indico pra vocês. E eu tô amando. Próximo produtinho é dos meus queridinhos chineses. Que eu sou completamente apaixonada. Acho que completamente apaixonada. Eu já falei muito no stream vídeo, né? Gente, eu sou fã número um de carteirinha do AliExpress. Vocês sabem disso. Eu compro muita coisa lá. E recentemente eu comprei esse iluminador. Olhem só que coisa mais linda. O brilho dele é um brilho dourado. Esse produtinho aqui foi extremamente barato. Eu acho que foi menos de 5 dólares. Deu, assim, por volta de 15 reais. Mas, gente, esse iluminador... Deixa eu passar aqui, fazer um swatch pra vocês. Olhem o brilho dele. Vocês conseguem perceber? Esse brilho é demais, gente. Eu mostrei pra vocês detalhes lá no Instagram. No Instagram é blog, já narramos. Sem contar a qualidade da embalagem. É uma embalagem super bonitinha, ó. Vem com espelhinho aqui e tudo mais. Gente, amei esse iluminador. E o último item que eu vou favoritar este mês são 12 cores de batom líquido mate. Que eu também comprei lá no AliExpress. Dessa marca aqui, Pop Feel. Que batom é esse? As cores são lindas. Tem vídeo aqui de resenha. Eu vou deixar passando aqui nos cards pra vocês. Gente, são 12 cores de batom. Um mais lindo que o outro. São batons à prova d'água. Realmente dura muito tempo. Eu tô viciada nessas duas cores aqui, ó. Um é mais assim, puxado pro tom da pele. E o outro é um pouquinho mais cinza. Mas são bem próximos os tons. Eu uso muito. E sempre que eu passo e posto uma foto pra vocês lá no Instagram, vocês me perguntam, que batom é esse? É um desses aqui com toda a certeza. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste meu vídeo de favoritos. São produtos que eu comprei no mês de junho e julho. Fica aqui minha dica de amiga pra quem quiser experimentar, pra quem quiser comprar. Qualquer um desses que eu mostrei realmente vale muito a pena o investimento. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de avaliar aqui embaixo, clicando em gostei. De se inscrever aqui no canal. Me acompanhar em todas as redes sociais. Ativem o sininho também das notificações. Compartilhem com as amigas. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!